O meu apelido... Qual o meu apelido? Que é difícil de chamar de Lucas agora. É o quê? O Brasil, você se chama Xeratoba. Como? Xeratoba. Xeratoba? Xeratoba. É, meu querido, Xeratoba, sim, senhor. E você que tá aí se perguntando, mas o que aconteceu que o Xeratoba voltou? Olha só, minha gente. Léo Dias mandou avisar que a grande conquista vai começar e quem vai aparecer lá na telinha da Record ao vivo vai ser o Lucas Xeratoba. Pai, olha isso. Pai de Xeratoba, Xeratoba, Lucas Santos, estará no novo reality show da Record TV. Ah, meu povo. O rapaz não tava satisfeito de aparecer só na Fazenda fazendo vergonha. Agora o pai dele vai fazer vergonha também na grande conquista no novo reality show da Record TV. E detalhe, hein, minha gente? Quando a gente percebe que tá ruim ali pras subcelebridades aparecerem é quando a gente vê que os pais das subcelebridades estão aparecendo. Mas quem sou eu pra falar, né? Mísera comentarista das subs todas. Olha só. Pra quem não lembra, o pai de Lucas Santos, o famoso Xeratoba, criou maior confusão, chegou a sair na mão junto com o Adson e com o Vini logo depois ali do final da Fazenda 14. Eita, será que ele vai render agora na grande conquista? Será que ele vai sair na mão com alguém lá? Deixa seu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.